Um avião foi roubado por dois criminosos no garimpo São Raimundo e Taituba no fim de semana. Segundo a polícia, o piloto da aeronave modelo C-210 foi rendido pelos bandidos armados. Eles entraram no avião, obrigaram o piloto então a voar por uma hora e meia em direção a Apuí, no Amazonas. Mas por falta de combustível, precisaram fazer um pouso forçado a 45 quilômetros do município de Jacareacanga, sudoeste do Pará, já próxima à divisa do estado do Amazonas. Um dos assaltantes era boliviano e o outro brasileiro, mas eles conseguiram fugir. Uma equipe da superintendência da Polícia Civil do Tapajós foi acionada, conseguiu devolver a aeronave ao proprietário. Diligências seguem para localizar os suspeitos e informações pelo Disque Denúncia 181.